Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, fazendo as nossas reportagens para mostrar para você qual é o trabalho e a importância do TCM na orientação e na fiscalização das prefeituras e câmaras municipais. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós temos a visita da ministra da Integração Racial, Aniele Franco, aqui no TCM. Nós vamos mostrar também a participação do governador Ronaldo Caiado e do presidente do TCM, Joaquim de Castro. Vamos mostrar ainda sobre o Plano Nacional da Educação. Muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. A nossa primeira reportagem hoje do nosso programa TCM Notícias é a visita da ministra da Integração Racial, Aniele Franco, que foi recebida pelo presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, com a participação do governador Ronaldo Caiado. Veja na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás recebeu a visita da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A solenidade contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, da secretária de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Ieda Leal, conselheiros políticos e personalidades ligadas à defesa da igualdade racial. A ministra elogiou a ação do tribunal em discutir temas tão sensíveis no país como a desigualdade social e o combate à discriminação racial. Joaquim de Castro, que também é vice-presidente de Relações Político-Institucionais da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ressaltou que os tribunais têm ampliado a atuação no cumprimento e desenvolvimento de políticas públicas de promoção da igualdade racial, tendo como inspiração trabalhos já realizados, como do TCE do Rio Grande do Sul, que orienta os municípios gaúchos sobre a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, afirmado na Constituição Federal. Portanto, ministra, os tribunais de contas podem e devem ser verificadores das ações municipais relacionadas ao cumprimento do artigo 26A da LDB-BEM, que completa neste ano também 20 anos de sua existência. Nós ainda estamos aqui lutando para que ela seja cumprida. Ainda no evento, foram entregues lembranças do TCM de Goiás às autoridades. E a ministra Aniele Franco fez a entrega das chaves de um veículo ao governador Ronaldo Caiado como parte do kit de equipagem para a Secretaria de Desenvolvimento Social utilizar no enfrentamento ao racismo. O governador reforçou a necessidade de ampliar a parceria com o governo federal. E cada vez mais espero que você consiga mais orçamento no seu ministério e que com isso também nós possamos fazer parcerias mais amplas, porque até agora, né, Ieda, nós é que temos aqui arcado com quase tudo. Então deixa eu fazer também um pedido para ela, para ela queixar no orçamento agora, para investir mais nessa área, para nós ficarmos aqui no meio a meio. Eu entro com 50%, a Aniele entra com 50% e nós vamos expandir cada vez mais o nosso atendimento. E já deliberou, né, para o próximo ano um orçamento voltado para o Senap de 10 milhões. A gente vai dobrar o que veio, né, do governo anterior. E a gente espera, com certeza, não só estar combatendo, mas também fortalecendo as políticas públicas para que mesmo a política, a hora que a política passar, as leis possam permanecer e ter concretude de vida digna para o povo negro, como a gente falou lá em cima. O TCM tem uma parceria muito grande, não só da fiscalização, da aprovação de todas as contas, mas a parceria educativa, convocando todas as cidades para que elas possam, de fato, se organizarem e prestar esse favor para a humanidade. Serem também cidades antirracistas, investindo em projetos, em propostas, para que as cidades possam ter condições de contribuir para o fim do racismo no Brasil. O presidente da Atricon, César Miola, foi mencionado no evento. No próximo dia 26, a associação vai promover no Rio Grande do Sul seminário sobre fiscalização e desafios da educação antirracista. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem da visita da ministra da Integração Racial ao TCM. É importante que os tribunais estão discutindo internamente esse assunto e fazendo ações também para combater o racismo. Olha, agora no nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar uma reportagem para você que os técnicos, os auditores do TCM, estiveram em Aragoiânia para discutir o Plano Nacional de Educação. Veja na reportagem de André de Martos. Em audiência pública realizada nesta quinta-feira, 5 de outubro, na Câmara Municipal de Aragoiânia, foram apresentados os resultados do projeto PNEAQUI. Esta iniciativa é uma articulação entre o TCM de Goiás, o Ministério Público de Goiás e os poderes executivo e legislativo do município. O projeto visa induzir as instâncias de monitoramento do PME, o Plano Municipal de Educação de Aragoiânia, para que realizem o acompanhamento e adequação de suas metas e estratégias com o Plano Nacional de Educação. Para isso, uma comissão de monitoramento do Plano Municipal de Educação foi estabelecida, integrando a Secretaria Municipal de Educação, a Comissão de Educação da Câmara Municipal, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Acompanhamento do Fundeb e membros da sociedade civil e da comunidade escolar. O maior desafio agora é dar continuidade a esse acompanhamento do Plano Municipal de Educação, que é uma das nossas maiores preocupações, é deixar com que esse plano deixe de ser tão importante quanto ele foi para nós nesses últimos anos. O auditor de controle externo do TCM de Goiás, Roberto Coutinho, divulgou o relatório do projeto PNE Aqui, destacando metas, conquistas e desafios enfrentados pelo projeto, bem como os riscos de descontinuidade após o seu encerramento. Esse aqui foi um projeto muito exitoso, de um trabalho de dois órgãos de controle autônomos, que é o Ministério Público de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que juntaram forças para fazer um trabalho aqui de longo prazo, porque foi um projeto de cinco anos, está terminando aqui cinco anos. E tivemos a suspensão por dois anos e meio por conta da pandemia, mas mesmo assim é um projeto que pode sim ser levado a outros locais como um grande êxito dessa parceria. Tribunais de Contas, Ministério Público, Prefeitura, Conselho Municipal, Câmara de Vereadores, então foi muita gente que foi envolvida. O prefeito de Aragoiania, José Garcia de Souza, expressou a relevância e os obstáculos encontrados na educação municipal, além do suporte proveniente do tribunal. Desde o início a gente apoiou todo esse compromisso e toda essa parceria, tanto com o Tribunal de Contas quanto com o Ministério Público, porque a gente sabia que seria coisa boa para o nosso município. Eu também fui professor durante um tempo, então a gente apoia todas as ações que venham de encontro com a educação melhor na nossa cidade. O promotor de justiça, Wesley Branquinho, enfatizou a cooperação técnica entre o MP Estadual e o TCM de Goiás. Houve um enriquecimento muito grande, porque o Tribunal de Contas dos municípios, com a sua expertise na área financeira, orçamentária e de fiscalização, trouxe elementos de conhecimento sobre parâmetros de eficiência na execução do serviço público municipal para o município, em que ele então tem melhor conhecimento sobre quais os parâmetros, as referências que deve seguir, as bases que deve seguir para que haja a melhor prestação do serviço. E também trouxe conhecimento para o Ministério Público, para que o Ministério Público aperfeiçoe o seu trabalho de acompanhamento e de fiscalização também dos atos do Poder Executivo em especial. E também não posso deixar de mencionar que trouxe conhecimento para o Poder Legislativo, o qual tem como função típica também fiscalizar o Executivo e também discutir a lei orçamentária, que é onde há o direcionamento vinculante ao Executivo para a prestação do serviço público na educação. Outras autoridades salientaram os progressos e os desafios na educação do município. O evento foi inaugurado com apresentações dos alunos da creche municipal Padre Tomás e do projeto Inclusão, seguidas da exibição dos relatórios sobre o PME. A minha avaliação em relação a esse plano é bastante otimista, porque nós somos o projeto piloto, né? Então a gente vê a questão das conquistas aí, as metas foram pré-estabelecidas e foram conquistadas, né? Então é bastante otimista em relação ao plano municipal de educação e a gente ser o projeto piloto. TCM de Goiás, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Esse é um trabalho extremamente importante do TCM junto às prefeituras, né? Investir na educação não é só o futuro, é o presente do nosso país e o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo junto às prefeituras e câmaras municipais. Agora no nosso programa TCM Notícias, você vai acompanhar a votação da segunda câmara do TCM. Veja! Sob a presidência do Conselheiro Valsenor Brás, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 63 processos na sessão de quarta-feira, 18 de outubro. Os processos das pautas nº 157 foram analisados pelo Conselheiro Humberto Aydar, pelos Conselheiros Substitutos Flávio Luna e Iranite Cavalho Júnior e pelo Procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. O superintendente de Secretaria, Gustavo Mello Parreira, fez o anúncio dos processos, enquanto a intérprete, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o TCM realizou uma palestra sobre PPP, parceria público-privada. Quem vai mostrar este assunto para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, é André de Matos. Veja. Nesta quarta-feira, 4 de outubro, o TCM de Goiás promoveu a palestra Concessões e Parcerias Público-Privadas, ministrada pelo advogado Vladimir Ribeiro e especialista em resíduos sólidos e saneamento básico, que compartilhou o seu vasto conhecimento com os presentes. Conselheiros, procuradores e servidores do Tribunal marcaram presença no encontro. O evento teve como objetivo aprimorar competências para a utilização de concessões e parcerias público-privadas para abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas. Para o presidente Joaquim de Castro, é muito importante debatermos cada vez mais essa questão, porque há muitas dúvidas da parte dos gestores sobre esse modelo das micro-regiões. Com essas micro-regiões, os municípios e o Estado cooperam estrategicamente, definindo as ações e investimentos necessários para alcançar o saneamento universal até 2023. E é isso que todos nós almejamos. Durante a sua fala, Vladimir Ribeiro deu destaque à recente criação de três micro-regiões de saneamento básico em Goiás. Nesse novo formato, Estado e municípios compartilham a titularidade dos serviços públicos de saneamento. Com sólida formação em direito ambiental e saneamento básico, o advogado destacou a vital importância de o Tribunal incentivar debates e promover capacitação sobre o tema. O Tribunal de Contas, quando ele decide algo, acaba decidindo algo que vai refletir na população. Não é o prefeito que é representante da população que sofre as consequências do Tribunal, mas também a própria população. E um debate como esse ajuda muito a ter uma visão de futuro, a melhorar a atuação do Tribunal, a ver que os desafios são grandes, mas não são impossíveis de serem vencidos. Os participantes aproveitaram a oportunidade para esclarecer dúvidas e oferecer sugestões. Reafirmando o compromisso do TCM de Goiás em ser um órgão a serviço da sociedade, promovendo eventos que fortaleçam o conhecimento e a atuação prática na gestão pública. E acompanhe agora a reportagem sobre a votação do Pleno no TCM. Veja. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 37 processos das pautas nº 152 e nº 155 na sessão de quarta-feira, 18 de outubro. A sessão reuniu no Plenário o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Boulart, Francisco José Ramos, Valcer Nobrás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydari e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho, Júlio e Maurício Azevedo, e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, além do superintendente de Secretaria, Gustavo Mello Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias, toda semana aqui nos nossos canais de comunicação. E aqui estão as nossas informações, você pode ligar, fazer sua reclamação, entre em contato com a ouvidoria, é importante que você esteja aí no município ajudando a fiscalizar os seus recursos, aquilo que você paga de impostos. E o Tribunal está de portas abertas para a população. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações no nosso programa TCM Notícias. Até lá.